É oficial Rare Beauty, a marca de Selena Gomez, está chegando no Brasil via Sephora. Se não me engano vai chegar mês que vem, eu não sei exatamente quando vai chegar. Mas, eu tenho algumas coisas de Rare Beauty aqui, eu acho que seria um tempo apropriado pra gente fazer uma resenha inicial da marca. Eu comprei esses produtos enquanto eu estava na Europa, então eu não fazia a mínima ideia que esses produtos iam chegar no Brasil, mas ainda bem que eu tenho. Então, aqui estão os dois produtos que eu tenho, é uma base e um blush. Quando a Rare Beauty chegar no Brasil, talvez eu compre mais cores e aí a gente faça... Pode até fazer uma parte 2 desse vídeo. Mas hoje, basicamente, eu vou focar na resenha dessa base aqui, que é a Liquid Touch Foundation. Meu tom é o 200C, então a gente vai fazer a resenha dela. E um extra, eu também tenho o blush, que se chama Soft Pink Blush. Esse aqui é no tom Love, que eu também comprei na Europa. Hoje a pele vai ser bem fininha, eu quero fazer uma base... Uma maquiagem focada na base, pra mostrar pra vocês o desempenho. E lembrando que nas nossas resenhas de base, a gente não usa primer, não usa fixador de maquiagem e nem iluminador, tá? Então, bora lá. A base da Rare Beauty, ela é nesse formato aqui, ó, que é tipo um super corretivo. Eu não acho o aplicador mais legal do mundo, tá? Mas como eu só aplico maquiagem em mim mesma, eu não me incomodo tanto. Mas eu sei que tem alguns maquiadores que me seguem também, que gostariam, né? De que fosse pump, eu acho que seria melhor e mais democrático. Mas tudo bem, né? Aquela vibe da base da Mari Maria. É a mesma coisa. Ame ou odeie. Esse tom é, tipo, muito próximo do meu tom de pele. Então, se você segue, tipo, o meu tom, é esse aqui, ó. 200C. O mais legal também, assim, é que a marca, ela tem todo um envolvimento, assim, meio que uma causa. Se você ler a história da marca, ela pensa muito em saúde mental, ela pensa muito em diversidade. E assim, boatos, é que essa tampa é feita pra que se você tiver algum problema motor, você consiga abrir com mais facilidade. Eu não sei se isso é balela, se isso é marketing, isso é realmente verdade, não sei se isso procede. Mas, esteticamente, eu acho muito bonitinho. Achei, tipo, as formas geométricas bem minimalistas e interessantes. By the way, essa base, ela é, tipo, muito um serum, assim, ela tem uma coisa muito de skincare. Não que tenha skincare dentro, mas é, tipo, sua pele, só que melhor. A cobertura dela é até que decente pra uma base da marca Rare Beauty, que se não me engano, a proposta dela é, tipo assim, uma coisa mais leve e tal. Aí, desse lado, eu vou espalhar com um pincelito. Eu não tô usando nenhum tipo de primer, tá? Só antes, no banho, eu hidratei minha pele. É isso. Nossa, tá muito difícil de falar hoje, meu Deus! Mas ela é uma base serum e ela é bem oleosinha. E eu não usaria essa base sem, sei lá, ela transfere milhões. Dá pra ver aqui no dedo, ó. Sem, sei lá, ela transfere milhões. É uma base bem hidratante. Deixa eu terminar de aplicar, que aí a gente vê se é glow, se não é glow. Mesmo ela sendo uma base mais levinha, geralmente base leve se aplica melhor com pincel, né? Porque a esponjinha acaba absorvendo muito do produto, quando a base é bem aquosa e tal. Só que essa daqui, ela é o tipo de base que o pincel risca muito. Então, o melhor jeito de aplicar é dando batidinhas ou, então, tipo, aplicando com pincel e dando uma esponjada, sabe? Só que eu vou aplicar com esponja desse lado pra gente ver melhor. Então, ó, esse lado com a base de Rare Beauty, o outro lado sem. O que achamos? Eu acho que a cobertura dela é de leve a média. Ela é definitivamente construível, mas não é aquela base também que você passa e ela some e tu fala, gente, pra quê? Né? No caso. Então, achei uma cobertura boa pra quem gosta de uma cobertura leve, mas ainda com aquela cara de que tá ligeiramente corrigida, sabe? Então, ó, ela é definitivamente bem glow, muito glow. E se você pegar, ela é bem pegajosinha. Ó, vou tentar colar meu cabelo. Dá pra ver que ela cola o cabelo? Ela é bem pegajosinha. Eu tenho ciricutico de base assim, tá? Mas eu selaria, mas eu sei que tem uma galera aí da pele madura que me segue, talvez essa seja uma ótima base pra pele madura. No sentido de hidratação, porque ela é bem hidratante, assim, ela tem até uma consistência oleosa às vezes, tá? Então, tipo, não fica com muito medo não, porque ela parece até bem oleosa. Mas olhando aqui de perto, ó, vou dar aquele zoom da Discord. Eu tô aqui falando, não tem nem cinco minutos que eu apliquei essa base e aqui eu já vejo, ó, ela acumulando aqui, ela acumulando um pouco abaixo do olho. Então é uma base que gosta de se mexer, é uma base que ela não se auto-assenta, né? A gente tá muito acostumado aqui no Brasil com aquela base que dá uma secada. Essa aqui você pode deixar ela no seu rosto milhões de anos e ela não vai secar. Então não espere por isso. Vamos aplicar do outro lado com a esponjinha pra gente ver se a cobertura melhora ou piora. Melhora ou piora não, né? Às vezes a cobertura fica mais leve e às vezes você quer mais leve. Tá tudo bem. Uou! Eu amei a forma que ela sentou com a esponjinha, por incrível que pareça. Eu achei que o pincel ia ser melhor. Eu acho que a fórmula se adaptou melhor à aplicação com a esponjinha, então dá pra ver aqui que esse lado foi o pincel. Esse aqui é a esponjinha. Além de ser muito mais rápido de aplicar, eu achei que a textura desse lado ficou um pouco melhor. Ficou uma textura um pouco mais sem poros, um pouco mais liso, um pouco mais uniforme do que o lado daqui. E como dá pra perceber na área da minha olheira, eu achei que mesmo a esponjinha absorvendo produto, a cobertura, ela entregou mais cobertura. Dá pra ver nessa região dos olhos? Que aqui eu ainda vejo bastante da minha olheira e aqui eu acho que cobriu mais. Então assim, eu acho que essa base tem o modelo preferido de ser aplicado, que é com a esponjinha. Então se você não usa esponjinha na aplicação, considere caso você queira comprar essa base da Selenona. Eu vou aplicar uma segunda camada de base aqui na região dos olhos e aí a gente já vai aplicar com a esponjinha direta, porque já averiguamos que esse é o melhor jeito de aplicar. E aí eu vou ver se ela não só cria camadas, mas se ela também entrega uma cobertura maior, caso eu aplique mais produto e tal. Não tire a base que já está por baixo, essas coisas que a gente não gosta. Ah lá, como a cobertura dela é leve, ela promete ser uma cobertura leve, mas dá super pra criar camadas. Eu acredito que isso aqui seja até uma cobertura média. Assim, eu tenho várias bases de cobertura média que me entregam isso aqui. E assim, vou dizer que, ah, é a cobertura maior do mundo? Não é. Mas ao mesmo tempo, eu acho que pro dia a dia, que eu acho que é o que essa base se propõe, pra ser algo um pouco mais livre e tal, e sem se preocupar muito em se arrumar uma coisa mais... Enfim, naturalzinha. Acredito que essa proposta tá mais do que suficiente. Vamos então pro blush. O blush de Rare Beauty vem nessa embalagem aqui, lembra muito a base. Ó, com essa bolinha em cima, só que do blush ela é mais magrinha. E também tem esse acabamento em dourado, champanhe, não sei. O aplicador em si, ele é tão bem de... assim, tipo, parece num corretivo. Só que a pontinha dele é mais achatada, dá pra ver? Ele é bem bonitinho, parece até uma mini base, não é, ó? Parece uma mini base. Uma coisa que eu tentei atentar esse blush, porque eu já testei ele antes, eu queria testar bastante pra ter uma opinião bem formada pra vocês, é que ele é muito pigmentado, olha isso. Tipo assim, isso aqui é o que vem no aplicador e eu já acho muito. Então se você também tem pena de usar esses produtos caros que não tem no Brasil, isso aqui, uma embalagem disso aqui, vai te render muito. Talvez te renda tanto que você pode viajar de novo pra comprar um outro blush quando esse acabar. Porque ele é, ele é de fato muito pigmentado, olha isso. Tipo, pra uma proposta da marca da Selena, eu até fiquei impressionada com a pigmentação das coisas. Porque de fato ele tem um desempenho, sabe? Não é aquele produto que você coloca e fala, uau, sumiu. É, aí eu gosto de aplicar ele com um pouquinho, assim, pelo, no pincel mesmo. Acho que pro, inclusive pro look de hoje, que é uma coisa um pouco mais naturalzinha, o pincel ele entrega mais do que o necessário. Fora que essa cor meio alaranjada, meio terracota, ela é simplesmente muito linda. Tem alguma coisa com esses blushes alaranjados que eles só funcionam na minha pele. Fica lindo demais. Eu vou botar só mais um pouquinho. Como ele é muito pigmentado, eu não recomendo que você vá direto no rosto, tá? Põe só um pontinho na mão, tipo, isso aqui. É mais do que suficiente, eu juro, você vai ver. E ó, vou espalhar um pouquinho no pincel e vou só aqui, só pra acender um pouco. Porque quando eu vou com pó, ele dá uma apagada. Então eu vou fazer assim, só pra acender. Olha isso, gente, como ele já parece até meio patate-patate agora, né? Eu acho até que foi demais da conta. Eu vou selar um pouquinho da minha pele, porque eu quero mostrar pra vocês como essa pele fica selada também. Porque eu usaria essa pele super selada, tá? Eu nem considero não usar essa pele selada. Porque os produtos, eles não secam. Vou usar o pó Soft Eye da LF Pro, na cor 01. E eu acho engraçado que essa make, ela apenas quer se mover. Tipo assim, só no tempo que eu tô conversando aqui com vocês e mostrando os produtos pra câmera, ela já tá, tipo, a base se movendo, acumulando em algumas linhas que às vezes eu nem sabia que eu tinha. Então é importantíssimo selar. Pra mim, tá? Pra mim, não vou falar que é importante, sei lá, parar todas. Mas pra mim, isso aqui é inviável na vida do dia a dia, sem selar. Por isso que eu tô até meio tensa, porque eu vou viver minha vida com essa maquiagem hoje. E eu vou levar vocês comigo. Vou viver meu dia, fazer o que eu tenho que fazer. E aí no final do dia, a gente sempre volta pra mostrar como a base se comportou na pele. Então, ó, fiz uma leve camada de pó. Vou tirar um pouco do excesso com o pinxel. Vou passar um gel na sobrancelha. Máscara de cílios. E um gloss de garota só pra dar aquele glow. Meio que pronta, eu achei a cara da Fenty Beauty. Quer dizer, Rare Beauty. Que é essa carinha assim, tipo... Acabei de sair do banho, sabe? Tô usando maquiagem? Não tô usando maquiagem. Como eu falei, eu vou passar o restante do meu dia usando essa maquiagem. Vou seguir minha vida. E no final do dia, a gente vai ver se a base de Selena Gomez e o blush de extra... Ornou, não ornou, se tá oleoso, se não tá. Vocês estão preparados pra passar esse dia comigo? Então, simbora. Vocês cortaram, eu já tô em casa. Eu queria mostrar um pouco dessa base, na luz natural. Mas fazem segundos que eu falei com vocês. Mas na minha vida, já se passaram cerca de duas horas. E aí eu vim aqui, dei um pulinho aqui em casa. O Gustavo tá aqui jogado na cama. Então, por isso que eu nem vou mostrar muito aqui. Vou só mostrar o pezinho dele aqui, ó. Ó. Pezinho não, pezão já. Tá jogado aqui na cama. Então, a gente vai, ó... Queria só mostrar a minha base... Na luz do sol. Pra vocês verem na luz natural como é que tá. Tipo assim, é aquela vibe carinha de quem acordou agora, sabe? Já almocei e tal. E aí, ela tá saindo um pouco já na ponta do meu nariz e ao redor da minha boca. Não sei porquê, mas eu cheguei no banheiro pra me ver no espelho, tipo assim, perto. E eu já vi que tá saindo aqui. Talvez porque eu passei a mão muito aqui, né? Mas, tipo, não fazem nem duas horas. Outra base, com certeza, ficaria no lugar. Mas porque eu faço assim, ó... Aí tá saindo na ponta do meu nariz e aqui. Mas nada que, tipo... Como essa base, ela é bem levinha, nada que fique, tipo assim... Uou, caramba, que diferença. Mas se você realmente chegar perto, você vai perceber que aqui a textura já tá meio esquisita. No geral, o único problema, problema que eu tenho com essa base mesmo, assim... É que ela dá uma super transferida. Então, tipo, evitar ficar pegando, assim, nas coisas, sabe? Aquela base que você tem que ter um pouco de cuidado, porque ela gosta de se mover. Não é aquela base que ela fica dura o dia inteiro, sabe? Mas eu acho que pro dia que a gente tá fazendo ensolarado, a pele até que tá melhor. Vocês verem que mesmo eu selando, ela continua com esse glow. Talvez não seja a base pra pele oleosa. Mas tá bonito, por enquanto. Bom, vou seguir meu dia. Vou pra minha aula. E aí, a gente se vê ainda por hoje pra gente... E se essa base do cinema é bafo mesmo. Olha, finalmente o encontro de milhões com essa... Não rolou vídeo. Não, mas eu... Da sua parte, que eu sou pobre. Não rolou vídeo. Porque ela não quis gravar. Eu sou desumilde. Eu falei assim, eu falei... Eu? Com gay? Não me envolvo. Ela falou, fica pra próxima, Ada. Então, assim, se não está gravado hoje... Ela não ia gravar. Não, mentira. É porque eu não tive tempo nem de soltar um peido aqui em São Paulo. Gente, eu tô há quatro dias do direito falando voice. Eu não tenho mais. Tá. O que eu quero que você avalie, gente? Estou com a base da Selena Gomez. Vixe! O que você achou? A cor da Karen McKinney falou dela. Não deu certo, amiga. Mas o que você achou de ela? Amiga, tá brilhosinha na gesta, né? Tá brilhosinha bastante. Tava a marcadinha aqui na linha do sorriso. Eu tô usando ela desde duas idades. Ah, então tá excelente. Tá excelente. Tá craquelada, né, debaixo do olho. Assim, se você não sabe que tá usando desde as duas horas, ela tá horrorosa. Mas… Não, então horrorosa. Não, horrorosa não. É por isso que não vai rolar vídeo. É isso, bicho, ó. Não, não tá horrorosa. Mas em alguns pontos, vou ser técnico agora. Mas em alguns pontos específicos, como por exemplo, a gente observa que a região tem… Né? Testar. É a corrida da logueira. É a testa. Você observa aqui, ó, tem um certo brilho, ó. Um certo não. Às vezes parece até que você tá com um iluminador, ó. Às vezes até parece um outdoor. Chega, gente. É isso. Acabou o vlog. E tá craquelada, né, Selena Gomez? Que pena. Mas você deve ser uma artista ótima. Eu não costumo que eu sou velha. É isso. E ela não sobra, tá? É porque eu sou louca mesmo, gente. E tô louca, pra piorar tudo. É isso. Que pena. Ai, amiga. Eu não sei o que eu tenho que tomar. Enfim, em casa. Né, amor? Eita. Então, último update da base, gente. Que estou usando base de Selena Gomez o dia inteiro que Deus deu. Pra gente fazer esse teste. Não precisa de luz, não. Eu queria mostrar o horário. Porque eu comecei a me maquiar, era o horário do almoço, 1h30, 2h da tarde. E agora são meia-noite e 32h. Então, assim, é aquele teste de respeito, tá? Que eles meio que ficam falando esse e aquilo na minha base. Mas eu acho que a base, pelas horas que eu estou usando, ela se desempenhou muito bem. Eu ainda continuo vendo blush aqui. Então, assim, nota 10 barra 10 pra esse blush. E a base, o único problema pra mim dela é que ela transfere demais. Então, você tem que evitar de ficar encostando o rosto nos lugares, né? Abraçando e tal. Mas eu acho que ela tem uma durabilidade muito boa pro que ela se propõe. Que ela dá esse glow, esse vício de pele, porque ela é literalmente um óleo. Parece que ela tem um óleozinho com pigmento. É uma proposta diferente, eu acredito que é uma fórmula muito diferente das fórmulas brasileiras que a gente conhece. Que é aquela base que meio que ela vai secando. Se você não quiser passar um pó, tem alguns tipos de pele que aceitam a base um pouco mais seca. Essa aqui, ela é completamente diferente. Mas eu acho que no final das contas, a pele tá bonita. É uma pele que a gente não tá acostumado a ver, que é essa pele mais glow, uma pele mais leve. Que as gringas amam demais e a gente prefere um acabamento mais mate. É uma proposta diferente, entendeu? Mas eu não vejo a base acumulando em algum lugar esquisito. Não vejo a pele exorbitantemente brilhosa. É só um glow que a gente não tá acostumado a ver. Mas essa é a graça também de ter várias bases, né? Porque se fossem todas iguais, por que teriam várias, né? Então é bom a gente ver coisas diferentes. Pra mim, a base tá aprovadíssima. Pra mim, eu acho que é um 7 barra 10. Não é a minha base favorita de todos os tempos. Mas eu acho que ela é muito legal. A minha recomendação fica pro blush cremoso. Se você gosta de fazer aquela pele cremosa. E se você quiser potencializar esse blush usando em cima um blush em pó. Que no caso não foi o que a gente fez hoje. A gente só quis usar o blush cremoso. Ele dura ainda muito mais. Fica muito potencializado. É bem bonito. E agora tá na hora de eu tirar minha maquiagem em mim, né gente? Porque teste de durabilidade tão longo quanto os meus. Eu acho que vocês não veem nessa internet. Né, Gustavo? Então é isso, gente. 7 barra 10 pra base da Selena. 10 barra 10 pro blush. E 10 pra mim. E 10 pra você. Tem seu melhor namorado. Tem seu melhor namorado. Barra 21. Eu vou deixar aqui bem na cabeça do Gustavo. Um outro vídeo pra você continuar maratonando esse canal. É só você clicar. Continuar assistindo meus vídeos. Vejo você na próxima. Não esquece de dar seu like e seu comentário. Que foi. Dá tchau faz garotas. Tchau. Tchau. Tchau.